De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, você com certeza já ouviu falar em micropigmentação, né? E hoje nós vamos receber agora aqui, já estou com ela aqui no estúdio, uma micropigmentadora para tirar algumas dúvidas sobre essa técnica, sobre esse procedimento que tem aí conquistado cada vez mais a mulherada. Sara Silva, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo espaço, adorei, adorei que você tenha me chamado para cá, para todas as dúvidas de vocês, né? Então vamos lá, começar tirando essas dúvidas. O que é a micropigmentação? Tem muita gente que tem dúvida, né? Que acha que é uma tatuagem, mas não é uma tatuagem. Não, a micropigmentação, ela pega na primeira camada da pele, então ela é muito superficial. A agulha de uma tatuagem, ela penetra na pele a partir de 12 milímetros. A micropigmentação é no máximo 1,2 milímetros. Você fazendo corretamente a técnica. Tem tipos de micropigmentação? Eu vi pela minha pesquisa que o mais conhecido é o fio a fio, que é o que você é especialista, né? É. Mas vamos explicar. Eu sou especialista em todas as técnicas. Tem a umbré, que ela é levemente esfumada, a frente é um pouco mais clara, o comprimento é um pouco mais escuro. Tem a híbrida, que eu trabalho com dois equipamentos, que é o Tebore, que é uma canetinha fazendo fios finos e depois eu dou uma leve esfumada com o dermógrafo. E o meu dermógrafo, ele tem uma agulha de titânio. Ele é muito... posso falar pra você, ele não machuca a pele. Sim. Ele faz de uma forma bem correta. Por isso que fica superficial e super natural. Eu adoro trabalhar com naturalidade e as minhas clientes me procuram por conta disso. Maravilhosa. Outra dúvida aqui também que eu tenho. Ela só pode ser feita na sobrancelha, a micropigmentação? Não, não, não. Eu trabalho com lábios também. Eu faço micropigmentação labial. É uma das minhas especialidades também. Eu sou elite lips, certo? Então assim, eu faço lábios que deixam ele levemente rosinha, levemente vermelhinho e não é o contorno, é a boca toda. Então fica muito natural. E o meu pigmento, ele é em 3D. Ele é ativado com um gloss transparente. Quando você passa o gloss, aí ativa. Maravilhosa. Aí fica uma boca linda, bem rosada. E super natural, né? Super natural. Porque o pessoal gosta muito. Acho que, como você falou, a naturalidade, hoje em dia tá super em alta. É super em alta. E assim, eu amo muito o que eu faço. Faço com muito prazer. Adoro atender as minhas clientes. Eu falo com elas diretamente pelo WhatsApp. Não tenho secretária que faça isso, porque eu adoro esse contato. Elas têm muitas dúvidas e eu estou aqui pra tirar todas as dúvidas. É um atendimento bem individualizado, né? Bem individualizado. Isso é muito bom. Como é que é feito esse procedimento? Olha, são agulhas, né? Eu trabalho com o Tebore. Tebore é uma canetinha que não tem fio, não tem tomada. E na ponta do Tebore eu coloco uma agulha totalmente descartável, que varia de 7 a 14 pontas. Fica parecendo um bisturi. Então eu desenho fios bem finos e bem naturais. É um leve corte, fio a fio mesmo. E depois eu passo uma agulha, como eu falei, que é um dermógrafo, em cima de cada fio. Então ela tem uma ótima durabilidade. E a minha agulha é extremamente fina. Ou seja, uma dúvida, dói? O pessoal também quer muito saber disso. Não, totalmente indolor. Trabalho com dois tipos de anestésicos. Você imagina que é bem fininha a agulha, né? Talvez não doa. Olha, tem muita gente que fala em relação à dor. Se eu não usar o anestésico específico, realmente dói muito. E se for um anestésico errôneo, então o anestésico vai se misturar com o pigmento e vai ter alteração de cor. Eu uso dois tipos de anestésico. Um vem de fora do país, certo? Que é pra pele fechada. E o outro, quando eu abro a pele, que eu mando manipular lá em São Paulo. Maravilhosa. Uma dúvida que já apareceu aqui. Dá pra fazer na olheira micropigmentar? Dá, dá sim. Eu não faço, mas tem profissionais hoje em dia na área que fazem, sim, camuflagem. Camuflagem é o nome dessa técnica, né? Outra dúvida aqui. É um procedimento definitivo ou é um procedimento temporário a micropigmentação? Olha, antigamente a gente trabalhava muito com pigmentos, assim, muito grossos, que ficavam o resto da vida, que realmente pareciam a tatuagem. Hoje em dia, não. E assim, como eu falei logo no começo, é muito superficial, então tem uma durabilidade de até dois anos. Não que vai sair da sua pele totalmente. Fica ainda um pouco, mas não fica tatuado, não fica algo feio. E detalhe, os meus pigmentos não têm alteração de cor, então outro diferencial meu. Eu trabalho com coreometria, eu sou formada em coreometria, então eu faço um pigmento específico pra cada tom de pele. E aí é uma dúvida também que eu vi muito que o pessoal tem, é exatamente essa da cor, né? Como é que fica a cor depois do procedimento? Ela vai alterar? E você acabou de dizer que não, né? Não. Porque você faz esse estudo com cada cliente sua, né? Cada cliente minha, eu uso um tom específico pra cada pele. Na realidade, eu faço uma manipulação de pigmentos pra chegar ao tom exato pra cada pessoa. E aí que é um tom que inclusive vai se assemelhar ao fio natural, né? Ao fio. Da pessoa. A minha próxima cliente vai ser você. Ai, Jesus! Ó, óbvio aqui, eu gosto assim. Outra dúvida aqui, qualquer pessoa pode fazer a micropigmentação ou não, Sarah? Tem algumas pessoas que vão precisar de algumas instruções? Olha, pessoas com queloide, é bem complicado. A queloide, pode ser que a gente faça e suba, aí ela fica aquela cicatriz feia. Eu não aconselho pessoas com queloide. Tem outras dúvidas, assim, pessoas que me perguntam muito sobre pessoas diabéticas, né? A diabetes, a cicatrização, ela é mais demorada. Mas se ela estiver bem controlada e se o seu médico, ele deixar você fazer, falar assim, não, você pode fazer a sua diabetes, você está controlada, você toma o remédio corretamente, eu faço. Certo? Com autorização médica. Também com autorização médica a partir do terceiro mês. Por ser muito superficial, o pigmento não se mistura com o sangue, até porque não sangra. O meu não sangra. O meu anestésico para pele aberta, ele contém epinefrina. A epinefrina, ela estanca o sangramento, então não sangra. Então não sangra. E as gravidinhas podem ficar tranquilas. Tranquilas. A partir do terceiro mês. Com autorização médica, podem sim. Com autorização médica, vai sair com o teu médico. Quais são os cuidados pós-procedimento, Sarah? Olha, não molhar ela durante dois dias. Após dois dias, molhar com bastante soro fisiológico. Não arrancar a casquinha, certo? Deixar ela cair naturalmente. Quando está caindo, não se assustar, porque ela dá uma leve sumida, mas ela volta. A cor volta em um tom médio. Não comer crustáceos durante 15 dias. Durante 15 dias também praia, piscina. Deixar de lado. Sol também fica exposto ao sol, não pode. É uma mini cirurgia, na realidade. É muito superficial, mas não deixa de ser um corte na sua pele. E eu queria falar assim, são só alguns dias, né? Que você vai precisar ter essas restrições. Só são alguns dias. E depois você vai poder fazer tudo aí que você faz normalmente. E claro, com a sobrancelha perfeita, né? É verdade. Outra coisa, uma dúvida até que eu tô mais cheia na internet. Vai ser preciso refazer o design da sobrancelha? Muita gente fica com essa dúvida. Nasce pelo, não nasce pelo? O pelo cresce naturalmente e as minhas clientes são viciadas no meu design. Então eu sempre indico, dá uma passada no meu estúdio, uma vez ao mês. Faz uma marcação, só trabalho com horário marcado, até por conta da minha agenda. E assim, eu tiro o excesso de pelo, eu corto, eu limpo. E observo como é que está, né? A cor, como é que é o clareamento dela. Toda a evolução, né? Tudo, eu acompanho tudo. Eu sou bem próxima das minhas clientes. E o investimento? Quanto que está? Varia, varia de 300 a 650 hoje em dia. Depende muito da técnica, certo? Sempre faço promoções, mas o menor valor realmente é 350. Isso, até porque, né gente, tem que se manter a qualidade. Com certeza. Não tem como você usar produtos bons, não tem como você ter uma técnica boa sem você também poder valorizar o seu trabalho, não é isso? Com certeza. Dicas para a galera. Quem sabe alguma mulher aí já esteja paquerando a micropigmentação há algum tempo, mas ainda não tomou aquela coragem. O que você falaria, Sara? Entre em contato comigo, tira todas as dúvidas pelo WhatsApp, certo? Vou mandar fotos, vou fazer avaliação. Podemos marcar uma avaliação pessoalmente. Porque assim, se a gente for falar realmente sobre isso, é bem extenso. Vai, a gente vai passar aqui a manhã todinha. Vai mesmo. E assim, o meu Instagram é sarasilvamaceiol. Dá uma olhada lá nos meus trabalhos. Vamos colocar aí, inclusive, agora aqui na tela? Vamos lá. Coloca aí na tela para a gente dar uma olhada, então, no Instagram da Sara. Olha só. Isso daí. Já tem ali a arte, né? Bem assim, Mara Almeida. Sim, com certeza. Vamos lá. Vamos mostrar aí alguns designs para a Sara falar para a gente. Olha só. Olha esse daqui, esse... Antes e depois, que massa. Antes e depois, tem vários. Vamos colocar aí, meninas. Clica naquele que é isso. Esse antes e depois. Olha só. Super natural, né? Super natural. Nos primeiros dias ela fica um pouco escura, mas isso é normal. E vai de pessoa para pessoa em relação à cor. Tem para loiras também. Se baixar um pouquinho mais, dá para ver... Então, olha só em pele mais branca. Olha essa daqui do meio. Sim. E tipo, que facilidade até na... E a boca também, olha a boca como fica no dia que faz. Ah, vamos mostrar a boca? Mostra a boca. Essa. E tipo assim, é... Ela clareia 50% a 60% após a cicatrização. As pessoas se assustam um pouco da cor. Não vai ficar assim? Olha só o antes e o depois dela. Não, não vai ficar assim. Ela clareia de 50% a 60%, ficando super natural. Tem a descamação também, viu? Sai a pelezinha. Esse daí é o antes. O antes dela. E depois? Para pessoas que têm a boca bem escura, eu deixo ela levemente avermelhada. Certo? As morenas, as negras, que às vezes tem aquela boca um pouquinho roxinha, um pouquinho escurinha. Eu deixo linda, bem vermelhinha. Que ela quer, né? Dar esse tom mais avermelhado. Vamos mostrar mais. Pode mostrar. Desce aí para a gente... Ali tem a morena, que tem bastante fio. Ai, sobe. Acho que passou. É. Essa daí? Essa daqui do lado esquerdo, né, nosso? Essa não, a outra. A próxima, a outra. Essa? Essa. Essa. Ela tem pelo. É uma cliente muito antiga minha. Olha só a gente, que coisa linda. E eu desenho fios bem finos. Essa é o fio a fio. Essa é uma fio a fio. Linda, linda, linda. Essa técnica chega a durar até dois anos. E detalhe, Clube dos Soteiros tem desconto de 10%. Ó, 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 Clube dos Soteiros. A Tássia, né? A Tássia. Ela é maravilhosa. Vamos descendo mais para a gente conhecer, para a gente ver esse trabalho. Eu estava falando... Essa é para a Loira também. Essa é uma cliente muito antiga, Juliana Jucá. Bota aí, atendimento, a do meio. Essa. Detalhe, trabalho em outras cidades também, viu? Quem quiser me contratar. Ai, que legal. Nesse dia eu fui para Pilar. Essa é uma cliente minha e também é minha técnica. Aham. Certo? Estava em Pilar, eu trabalho em Pilar. Eita, posso mandar um beijo pessoal das outras cidades que eu atendo? Claro, pode ficar à vontade. Geraldo e Itiúba, Porto Real do Colégio, que eu estarei terça-feira lá atendendo vocês. Infelizmente não deu para ir essa semana, mas na próxima semana eu estarei lá. Ai você presta curso ou só atende? Não, atendimento. Fazem um grupo com no mínimo 10 pessoas e eu vou atender elas exclusivamente. Vou e voltam. Tem muita gente, né, Sarah, também que tem essa dificuldade de crescimento de pelo. Certo. E aí é uma ótima opção, né? Uma ótima opção. Para quem tem bastante pelo e quer corrigir as falhas e para quem não tem pelo também, eu desenho todos os fios e para quem tem pouco pelo também é ideal, é perfeito. Ou seja, é ideal para todo mundo e eu queria até falar da facilidade também na questão da maquiagem, né? Você não tem que precisar ficar preenchendo mais. É muito tranquilo. Você acordar, você acordar com a boca linda e acordar com a sobrancelha perfeita. Faça um pozinho no rosto, um blush e um gloss transparente. Você está pronta. Nós vivemos em um mundo que é muita correria. Então a praticidade... Olha aí, a gente estava falando das pessoas que não tem muito pelo, né? Não tem pelo. Não tem pelo. Olha só que diferença. Muita diferença. Eu amo, eu amo. Eu amo trabalhar com isso. Eu sou suspeita em dizer, eu adoro. E é lindo, né? Quando a gente admira o nosso próprio trabalho. Sim, você estava falando da nossa correria, né? Do dia a dia. Sim, correria do dia a dia. Então, se acordar, colocar um gloss transparente, colocar um pozinho no rosto e já estar com a boca e a sobrancelha perfeita. Eu estou com a promoção de uma casadinha, então me chamem no Ates, meninas, que é boca e sobrancelha, com 50% de desconto. Então me chamem lá, me procurem lá. Muito bom. Já vai lá no Instagram, Sara Silva Maceió, Sara com H, tá? Procura lá o contato dela, entre em contato se você se interessou para fazer a técnica. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você, viu? Eu posso agradecer também ao meu assessor, o Berg Roy. O Bess, está aqui. Os bastidores. Os bastidores. Agradeço muitas coisas a ele, porque assim, ele é o meu braço, as minhas pernas para tudo. Para ajudar. Para ajudar em tudo, 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 tudo. Ele sempre está comigo, até nas minhas viagens. Ah, está emocionando. Muito obrigada mais ou menos pela sua presença aqui. Bom dia, muito sucesso, tá? Obrigada. E acompanhe o trabalho da Sara lá no Instagram. Obrigada. Eu que lhe agradeço. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisas boas para rolar aqui no Minha Cina. O próximo bloco eu estou voltando com o culinário, que eu sei que vocês gostam, tá? Volte já, já. Tchau. 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 Tchau.